Animais que disputarão o grande prêmio Taça de Ouro, para produtos de três e mais anos, índice de velocidade até noventa e nove, trezentos e vinte metros. Sassi Eagle, noventa e cinco de índice, treinamento de JC Rocha, propriedade Aras Brasil, é uma quatro anos americana, filha de One Famous Eagle em Sassi Smith, por Corona Cartel. Criação, Rode Juliana Hall. Rose Rigard, noventa e nove de índice, V. Antunes, o treinador, propriedade do Aras Mantovani, uma cinco anos castanha, filha de Chicks Rigard em Rose Cat, por Easy Cat, criação Henrique Leide Marder. Olia For Me, três M, noventa e nove de índice, S.R. Souza, o treinador, Luiz Meneghel Neto, criador e proprietário, desta quatro anos, filha de Corona For Me, com Inca Gold, por Gold Medal Jazz. Cetus Lake, noventa e seis de índice, M. Sampaio, é o treinador e também proprietário, deste macho de quatro anos, filho de Granite Lake, em Secret Only, por Nordic Only, e criação de Cesar Machado. Invictus Beduínos, noventa e nove de índice, Rivail Rosa, o treinador, propriedade, Rancho Horizonte e Ana Dantas. É um macho de quatro anos, filho de Separatist, em Beduínos Babe Philly, por Holland Easy, criação Ana Dantas, Santa Maria e Luiz Alves. Coronito Cartel, noventa e nove de índice, M. Prachets, o treinador, é um macho quatro anos, filho de Panther Mountain, em Coronita Cartel, por Corona Cartel, criação Érico Braga. Cúde, 1, 2, 5, 3, 1 e-issão. Obrigado.